Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, estamos aqui para mais um invasão de vingança aqui Vamos ver como que é esta base que eu já dei uma analisada nela Vou mostrar para vocês aí como que é o layout Beleza mano, essa moto é muito louca da temporada Fica saindo fogo ali pelo escapamento, sensacional Então, base bem pequena aí Vou mostrar para vocês aí o melhor caminho para você poder estar abrindo aí os baús Beleza? Aí vocês veem aí se vale a pena, tudo bem? Mano, o negócio é o seguinte, vai gastar 3 C4 Beleza galera, então você vai ver os itens que vai vir aí no baú E ver se compensa, tá galera? Deixa eu escolher aqui o local onde eu vou abrir Espera aí, vai ser aqui Deixa eu cobrar esse espinho, duas batidas já era Vou colocar o C4 aqui É o seguinte, eu trouxe só... É, eu trouxe 3 C4s e 2 machados apenas Trouxe essa K47 aqui para eu testar ela É, o silenciador dela é bom hein galera Nossa, sensacional velho, gostei Não vou gastar ela muito, peraí, deixa eu usar essa habilidade aqui ativa Ela dá sangramento Muito bom tá galera, muito bom mesmo Sensacional mano Poder usar essa arma aqui na invasão É de boa Então é o seguinte, aqui eu já vou tacar outro C4 hein galera Outro C4 aqui Já vamos fazer a eliminação hein, que vai vir mais zumbi, viu E como vai vir hein Mas com essa arma aqui ó, pra matar esses zumbis rápido aqui Não tem nem segredo mano Deixa eu usar essa habilidade aqui ativa pra deixar Beleza Vai encher energia aqui né, senão Dá game over pra gente aí, dá game over Beleza Tem mais um ainda Caramba Agatha Tá fraca você hein Morde ele aí Beleza, sucesso Foram todos eliminados Então vamos ver aqui Mano, vai precisar usar mais um C4 hein galera Mano, então já vou ficar preparado aqui pra mais um Horda Zumbi hein Mas rapaz Tá ficando perigoso o negócio hein Beleza, já foram eliminados Pera aí, deixa eu usar essa habilidade aqui em um deles Opa Pancada mano Pancada que esse aqui é da hora velho É só Pá Ixi, quebrou Tá Beleza, não corte ali em um Olha lá Agatha Mói de traseiro deles Ih, cansou Cansou Quase cansou hein Então vamos ver aí Que tem agora baús pra gente poder tá quebrando Já quebrou esse Esse baú eu não vou quebrar Vou quebrar esse aqui Um Dois Três Certo E vamos quebrar esse aqui também Um Dois Três Já era galera Não vou abrir mais nada aqui na base Beleza Porque não compensa Aquele outro baú ele não compensa Beleza Então vamos pegar aí os itens Mano, ficou um machado novinho ainda Beleza Mano, deixa eu pegar os melhores baús aqui Que é este daqui Pera aí É Mano, pra mim Ferro esses itens aqui é bom Tá galera Ainda mais que eu tô querendo evoluir a base Mano, vamos pegar esses itens tudo aqui Mano, bem fuleiro esta base Beleza Ó, aqui ainda tem pelo menos algumas armas aí Pra poder tá animando a nossa invasão Eu vou colocar já algumas coisas ali na moto Então esses foram os itens aqui Mano, eu vou colocar já essas coisas aqui na moto Então praticamente Os itens mais legais aqui são esses Mano, deixa eu colocar uma coisa aqui Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vou colocar esse Esse machado aqui Não tem mais kit de cura Beleza Deixa assim Vamos colocar aqui Pera aí Esse Vamos colocar essas armas Mano, será que vai dar pra encher a nossa inventária Essa invasão aqui? Beleza Ó lá Sucesso Beleza galera Agora vamos ver os outros itens que tem ali O esquema é pegar tudo né Carvalho Isso aqui pra gente poder tá fazendo mais machado Sucesso Vamos ver aqui Mano, eu vou pegar essas roupas Tá nova Pauxita Vamos ver aqui Nesse daqui Mano, gasolina Vou colocar gasolina lá na moto Pegar essas pedras aqui Mano Colocar esse machado Já usado pra lá Mano, whisky Mano, eu fiz o bug lá do Whisky lá Eu tô lotado Mano Lotado mesmo Então deixa eu colocar essa gasolina na moto Vou pegar mais um espaço aqui Será que dá Sucesso Então, creio que seja isso Creio que seja isso Galera Ah, esse bilhete amarelo Mano Tô com Uma remessa lá Mano De bilhetes Amarelo Amarelo Né Que nem diz o Chaves Chaves Mano, então é isso Foram esses os itens aí Dando uma segunda olhada aí Beleza Eu não vou abrir bancada Nem nada Tá bom Tá bom É isso aí, tá galera Conseguimos aí Os pregos ali Servia pra pedra também Mas é bom que Eu tô com bastante prego lá na base Aqui não tem nada Tá nesse cômodo aqui É isto A invasão, tá galera Se vocês quiserem se aventurar mais E quebrar as bancadas Pra pegar mais coisas No problema Mas só que Eu vou ficando por aqui Pra não atrair mais zumbis Sendo que se eu quebrar mais uma coisa aqui Se eu quebrar mais uma coisa aqui Não vai fazer barulho assim Pra atrair zumbi Eu acho que o próximo já vem É o Big One, tá galera Mas só esse foi o vídeo de hoje Se assistiu até aqui Se inscreva no canal Marca as notificações aí Pra você não perder nenhum vídeo E até o próximo Um abraço E fui